Fala, você que tá assistindo aqui o React News! Para começar aqui essa sexta-feira, vamos começar com um vídeo do canal do Levi. Só pro começo do canal aqui, eu fiz um react de um vídeo dele, porém ele tinha perdido o canal. Aí ele voltou com o canal recentemente, fazendo várias animações maneiras, e ele me mandou uma mensagem falando que ele tinha lançado um vídeo novo recentemente, que se chama O Dia em Que Eu Briguei na Escola. Então eu peguei esse vídeo aqui pra poder assistir junto com vocês, mas antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo! Hoje provavelmente vai ter live às 19h. Então já fica ligado aqui no React News. E vamos começar em 3, 2, 1. Oi, ser humaninhos! Tudo bem com vocês? Tudo bom. Aqui quem fala é o Larry. E eu vim contar uma história pra vocês um tanto quanto complicado de se falar. Falei Levi, né? Entre 2010 e 2011, num dia na escola, como eu era um atleta e gostava sempre de fazer exercício, eu fazia parte do Grupo dos Hidratados. Nesse dia, tinha aula de educação física. E estávamos praticando futsal lá na quadra. Aí o goleiro do meu time só estava tomando gol. Sim, ele era conhecido como mão de alface, mas vamos chamar ele de João porque... Eu não quero falar o nome dele aqui pra não dar mais problemas pra mim. Bom, eu fui reclamar isso com ele, sabe? Que ele estava tomando gol. Ei, João, vê se fica mais atento no jogo, cara. E ele estava com raiva e saiu da partida. Aí nem tinha acabado o jogo. Olha só que absurdo, ser humaninhos. Assim que ele saiu da partida, tinha um outro coleguinha chamado de Roberto. Ele estava com alguma coisa maligna nele, cutucando ele pra fazer o inferno. Ele disse pro João que eu tinha falado que a avó dele era uma velha chata, uma velha coroca. E ficou colocando pilha, mas tipo, eu não falei nada. Eu nem conhecia a avó dele. Saindo da escola, o João ficou com muita raiva. Aí ele falou, eu pego esse Lewis e arrebento ele hoje. Ou eu não me chamo João Pé de Feijão. Tá bom, parei. Saindo da escola, já juntou muita gente em volta de nós. Eu achava que era atração e me senti famoso. Ao mesmo tempo de não saber por que aquelas pessoas estavam em nossa volta. Eu falei, João, o que está acontecendo? Lewis, eu vou arrebentar sua cara. Mas como assim, cara? O que está pegando? Eu não estava entendendo nada, gente. Já na rua, com um multirão de pessoas em nossa volta, João começou a me dar uns minutos e pontapés. Aí João veio no gingue da capoeira. Eu treinava capoeira, enquanto eu só sabia alguns golpes, graças ao filme do Kung Fu Panda. Ele nem sabia o que estava fazendo. Parecia um doido brigando. Eu, como só queria me defender, dei umas porradas nele. Só umas porradinhas de leve. De leve, né? Só com essas porradas, fui capaz de quase desmaiar João. Eu não sei como aquele dia, ou fiquei tão fortão. Eu me sentia o grande Popeye. Quer dizer, o Popeye Marciano. E ele ficou lá, caído no chão. Aí eu falei, acabou. E saí andando. Os amigos do João, que eram meus amigos. Quer dizer, ex-amigos, que ficaram contra mim naquele dia, falaram com o João. Aí, você caralho. Isso, man. Você bateu demais nele. Você é o cara. E João com a cara toda regaçada. Bateu demais. Disse, se ele bate na minha cara, minha cara dói. Se eu bato na cara dele, a minha mão dói. Droga, essa mão tá uma merda. João chegando em casa, sua avó perguntou. Meu netinho, o que aconteceu com esse menino? Vó, eu caí de bicicleta. Cai de bicicleta. Depois de umas semanas, eu e o João fizemos as pazes. Porque, na verdade, aquilo não passou de uma mentira que o Roberto inventou. Mas, o errado nessa história não foi o Roberto por ter inventado essa história toda. Foi o João por não ter conversado comigo antes pra saber a real história. Bom, pelo menos tudo acabou bem, né? Tudo se resolve no diálogo. E essa foi a história de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like bonito. E faça a sua fanart do Larry's. Mostrarei todas no final do vídeo. Me siga no Twitter. Eu posto prévias das próximas animações. Se você tem uma história e quer ser contada por mim, mande ela pela página do Face. Ou pelo Twitter, tanto faz. Aí, ó. Quem quiser que a história apareça aí no canal do Léo. E logo tem as próximas animações de batalhas de YouTube animada, tá? E por enquanto é só isso. A propósito, não deixe de passar no canal do Dumblador. É, Dumblador é esse que está emprestando a voz pra mim. Ok? Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Eu achava que a voz do Léo era o próprio dono do canal que fazia. Não é? Assisti esse vídeo todo e foi uma mentira, minha vida. Essas brigas de escola é muito tenso, né? Porque criança é um problema. Eles inventam briga onde não existe. Sai inventando coisa pro outro. Falando que falou mal da mãe. Xingou o pai. Mas, mano, só basta ir lá e conversar. Às vezes a pessoa não falou nada. Igual a pessoa nessa história. Conversem que tudo se resolve no diálogo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos do Léo aqui no React News, deixa um like nesse vídeo. E me fala qual outro vídeo dele que vocês querem. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau. Tchau.